Sobre o mobiliário e postos de trabalho na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, conforme NR 36, julgue-a assertiva. Deve ter espaço suficiente para as pernas e pés na base do plano de trabalho. Para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação, não sendo necessário posicionar completamente a região plantar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 3.6.2.6.2 deve ser fornecido apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do trabalhador, nos casos em que os pés do operador não alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do assento, com as seguintes características. a dimensões que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequada dos segmentos corporais, permitindo as mudanças de posição e o apoio total das plantas dos pés.